Levanta-me, Senhor Jesus Levanta-me, Senhor Jesus Ao passar aqui, bem perto de mim Levanta-me, Senhor Jesus Toca no meu ser, com o teu poder Levanta-me, Senhor Jesus Liberta-me, Senhor Jesus Liberta-me, Senhor Jesus Liberta-me, Senhor Jesus Liberta-me, Senhor Jesus Livra da aflição e da opressão Liberta-me, Senhor Jesus Livra o sofredor com o teu amor Liberta-me, Senhor Jesus E cura-me, Senhor Jesus E cura-me, Senhor Jesus E cura-me, Senhor Jesus E cura-me, Senhor Jesus Toca bem aqui No meu coração E cura-me, Senhor Jesus Eu te peço mais Da minha tua paz E cura-me, Senhor Jesus Perdoa-me, Senhor Jesus Perdoa-me, Senhor Jesus Perdoa-me, Senhor Jesus Perdoa-me, Senhor Jesus Teu olhar de amor acolhe o pecador Perdoa-me, Senhor Jesus Quero só te amar, não vou mais pecar Perdoa-me, Senhor Jesus Levanta-me, 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 Senhor Jesus Obrigado.